Vitor um cara guerreiro, descontraído, trabalhador Um vídeo dele com os amigos, recentemente viralizou Simulando fazer uma escolta com cano de papelão Tava apenas coletando lixo na traseira de um caminhão E a intenção, passar alegria, apenas descontração Já não basta o trabalho difícil, trabalha feliz, tá podendo, mas não A empresa tomou uma atitude que tá repercutindo demais Era pra ser só uma advertência, mas mandar embora o rapaz Nunca nenhuma advertência no trabalho tinha recebido Já há dez meses trabalhando como coletor de lixo Na traseira de um caminhão, colocando sua vida em risco Pra receber no final do mês o valor de um salário mínimo Poxa, só uma advertência já teria resolvido a situação Mandar esse rapaz embora foi muita falta de compreensão Uma família tem pra sustentar, cinco filhos pra cuidar Quem manda esse rapaz embora com a vida amarga muito deve estar E a empresa alegou que ele pôs a vida dele em risco Que não segurava na barra de ferro que tem no caminhão de lixo Meu amigo, só de tá em pé na traseira de um caminhão já é perigo Fora o mau cheiro e o tanto de doença que podem contrair no serviço Só por uma simples brincadeira o rapaz não tinha que sustento perder Ter dado só advertência, isso já ia resolver Esse mundo tá ficando chato, só aconteceu isso porque foi filmar E quem mandou esse rapaz embora na vida deve ser muito mal amado Os cara debaixo de sol, de chuva, de frio e de vento Inalando aquele mau cheiro e se arriscando a todo momento Mesmo assim trabalhando feliz, lutando pelo seu sustento Merecia por essa empresa ter mais a verdade e reconhecimento Mas quando uma porta se fecha pode ter certeza que mil se abrirão Ele várias propostas de emprego tá tendo depois dessa repercussão E sua alegria guerreiro pode ter certeza que não apagarão E tudo começa a dar certo quando Deus coloca a mão E ele vai te honrar com um novo emprego, eu tenho certeza Jamais vai faltar pra sua família o pão, a comida na mesa Seu trabalho já era difícil e você fazia com sorriso Fica aqui nossa admiração pra todos os coletores de lixo Purchase your tracks today 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 O que é isso?